Pedro Abrunosa, cantor obrigado a adiar devido a problema de saúde. Pedro Abrunosa, de 61 anos, viu-se obrigado a cancelar o concerto desta segunda-feira. Dia 14 de novembro, no Festival Tu e Eu, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Devido a um problema de saúde, a informação foi avançada pela produtora Sons em Trânsito. A empresa revela ainda que o músico terá que ficar em repouso durante este fim de semana e todos os espetáculos marcados durante este período de tempo irão ser adiados de forma a regressar com mais força. Saúde e, claro, música, lê-se na mesma nota. A cantora, de 30 anos, fotografou o cantor, de 60 anos, num desses momentos de trabalho e mostrou-o aos mais de 900 mil seguidores sem os habituais óculos de sol. Pedro Abrunosa tapou os olhos ao posar para a fotografia, mas Carolina Deslantes confessou aos internautas que em momentos privados de gravações, o artista não usa este acessório na cara. Acreditam que eu já me esquecia que ele usa óculos. Revelou os fãs? Amanhã gravamos uma surpresa bonita para vocês, prometeu no Instagram. Continue a ler aqui.